Oi gente, boa tarde, boa noite, bom dia mais uma vez, mais um vídeo no canal e hoje vamos falar sobre o que? Vamos falar sobre o quanto você aguenta apanhar A vida é feita de glamour, sim, a vida é feita de conquista, sim A vida é feita de sonhos, sim, claro Quando somos criança, queremos aprender a falar, a andar, a caminhar Mas adolescentes já queremos andar sozinhos, fazer as coisas e achar que somos melhores que os pais Pois é a referência que temos Mas quando chega um determinado tempo da nossa vida, sabe o que acontece? A vida nos dá pancadas e mais pancadas O ano de 2020 encerrou e todos já sabem, a pandemia está aí Ofuscando o brilho de muita gente, apagando os sonhos de muitos Mas eu quero dizer algo especial aqui para você Pode até ser que muitos e até mesmo a pandemia queiram apagar os sonhos e os projetos Não importa quantas vezes você vai cair, não importa quantas vezes você vai apanhar, não importa quantas vezes você vai perder O mais importante é que todas as vezes você se levante e diga Eu vou continuar, porque vou insistir, eu sei o sonho que tem e o projeto que eu realizei aqui e vou seguir em frente O ano de 2020 se eu for colocar aqui, quantas percas eu tive, percas que machucam, que doem, muitas delas Vou contar a área financeira, a área sentimental, a área familiar, a área material, tantas coisas Mas eu posso dizer, 2020 eu venci, passei, virei, se alegramos, conquistamos também Levamos bastante pancada Mas sabe de uma coisa? Virou o ano E aí o que acontece? Estamos na terceira semana desse ano de 2021 Já primeira semana apanhando Apanhando, apanhando, apanhando E parece que a vida nos ensina cada tombo A cada pancada Mas eu posso dizer, estou aqui a gravar esse vídeo Porque tenho esperança E força pra vencer Porque da onde vem? Vem lá de cima Vem daqui de dentro Vem daqui Ainda tá entendendo? Dizia assim uma frase de Rock Balboa Não importa quanto você bate Mas sim quanto você aguenta apanhar e continuar Eu pergunto pra você aí É você mesmo Quanto você aguenta apanhar e continuar Mas perder? Eu não mereço, eu não tenho Aquele mimimi todo Eu nem fiz nada Eu só planto coisa boa Eu só falo coisa boa Eu só ajudo as pessoas E as pessoas me maltratam Isso, aquilo O quanto você aguenta apanhar e continuar O quanto você pode suportar e seguir em frente É assim que se ganha E eu quero dizer pra você já nesse vídeo Ganhar, muitas das vezes Em meio às percas financeiras Você nunca perde tudo Quando você apanha Você ganha experiência Pra não fazer mais aquilo Pra mudar a rota Pra mudar a direção Isso, aquilo Esse vídeo é pra você Que está aí choramingando Pelo ano de 2021 Não deu certo Em 2020 Nem sei se vai dar agora Eu nem tenho tanto aptidão Eu nem tenho tanta vontade Eu nem sei Eu nem posso Eu nem consigo Eu vou dizer uma coisa Continue A lutar Com os seus sonhos E os seus projetos Vai dar certo Porque o autor da vida Ele tem um direcionamento pra você Valeu Essa é a mensagem que eu tenho pra sua vida hoje Esse é o vídeo Continue a compartilhar Deixa um like aí no sininho Pra que esse vídeo possa alcançar mais pessoas Esse canal é o único e exclusivamente Pra abençoar a sua vida Estou aqui Cheguei cansado Exausto do trabalho Sete e meia da noite já Mas eu posso dizer pra você O autor da vida Vai te levantar Todas as manhãs E te dar um presente Que se chama o dia de hoje Ele é um presente pra você Acorda E se embora Tchau Obrigado